Música Da Orla Bardô, Armação dos Búzios, estamos com a campanha Brigitte. Onde está Brigitte? Conhecida mundialmente e muito requisitada para fotos pelos turistas, a escultura de Brigitte Bardô, criada pela artista plástica Cristina Mota e feita totalmente de bronze, receberá a primeira restauração em ação feita pela Prefeitura de Búzios. A famosa escultura, que é reproduzida através de uma foto da própria Brigitte quando esteve em Búzios no ano de 1964, olhando a praia da Armação, fica localizada na Orla Bardô e atrai muitos turistas. Cerca de 90% dos visitantes de Búzios fazem questão de conhecer a estátua. Portanto, devido a sua importância para o município, no dia 6 de abril, hoje, às 17h30, será realizado um evento de despedida. Contando com a presença de historiadores, autoridades locais e o público, após a retirada da estátua, será lançada a campanha Onde Está Brigitte? Na página do Facebook, vocês poderão acessar Brigitte Bardô em Búzios. Todas as respostas participarão de um sorteio e o vencedor levará para casa uma miniatura da escultura oficial no dia da volta do monumento. De acordo com o secretário de turismo, José Márcio Moreira dos Santos, esta é uma homenagem à atriz que virou um dos símbolos da cidade e um atrativo turístico. Devedo ser, portanto, reservado, segundo as palavras do nosso secretário de turismo, José Márcio, nossa Brigitte vai para o spa e voltará repaginada. E vamos conversar agora com o nosso secretário de turismo de armação dos Búzios, José Márcio Moreira dos Santos, que vai falar alguma coisa aqui para nós sobre essa visita, essa viagem da Brigitte para o spa, para voltar repaginada aqui para a nossa cidade. Oi, Beth, boa tarde, é um prazer estar com vocês, agradecer que é o público presente e dizer que esse evento aqui eu considero um grande evento, porque, de fato, a Brigitte tem uma grande importância para Búzios e para todos os turistas que visitam. É uma estátua muito bem aqui representada no nosso município e as pessoas gostam, elas participam, elas estão aqui sempre tirando foto e presente aqui nessa estátua, onde a gente, nesse momento, pela primeira vez em Búzios, nós vamos estar levando a Brigitte para fazer uma repaginação, para voltar mais jovem, mais preparada para os próximos anos. Então, de fato, a gente tem trabalhado também na restauração das outras estátuas feitas pela artista plástica Cristina Mota e hoje nós estamos, novamente, fazendo uma ação de um evento de grande importância para o município. A gente está despedindo da Brigitte, que vai ficar dois meses fora aqui de Búzios, para que ela realmente passe por essa repaginada e daqui a dois meses nós estamos, novamente, a recebendo e fazendo mais um evento aqui para comemorar a chegada da Brigitte mais uma vez em Búzios. É, e vamos comemorar a volta da Brigitte, a volta do spa da Brigitte. Muito bom. José Márcio, realmente, eu estive, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que esteve em Búzios na época da Brigitte e ele ficou emocionadíssimo, o senhor já é de idade, emocionadíssimo porque disse que essa imagem realmente representa a Brigitte mesmo da época. Ele a viu com essa roupa, com a camiseta listrada e falou, não é possível, como que alguém que não a conheceu na época soube, né? Mas é porque houve uma fotografia, não é isso? A Cristina Motta, artista plática, ela fez uma cópia em bronze, né, idêntica a essa foto, né, no período que a Brigitte esteve nos visitando aqui, né, há 50 anos atrás. Então a gente tem, né, esse grande apreço, né, por essa estátua, né, por essa ação, exatamente pela importância que ela tem para Búzios, né, e para, né, todos os turistas que também, né, gostam de estar aqui. Então a gente tem que homenagear, a gente tem que fazer uma ação, apesar de muitas pessoas acharem que é uma brincadeira, não, mas não é brincadeira, é sério, isso é coisa séria e é exatamente o que nós estamos fazendo. A preservação até do próprio patrimônio, não é, temos que encarar dessa forma, porque é um patrimônio da cidade, né? É um patrimônio da cidade, é um patrimônio turístico, cultural e que nós temos que mais, né, a obrigação de fazer, de zelar por tudo, não só pela estátua da Brigitte, mas todas as outras que também estão passando por restauração. Inclusive, né, a dos pescadores, nós estamos envolvendo os pescadores da cidade, as outras nós estamos também convidando aos estudantes, né, para fazer a limpeza, né, das pessoas, infelizmente, não têm a consciência cultural, pincham. E assim vamos exercendo a cidadania, né, e deixando a nossa cidade cada vez mais linda. É verdade, a cidade é uma cidade turística e nós temos que exatamente preservar, né, os pontos turísticos da cidade e a estátua da Brigitte, né, nessa maravilha que é a nossa Orla Bardot, né, esse visual aqui que realmente impressiona, né, a todos nós e todo dia que a gente retorna aqui a gente, né, se sente bem nesse espaço. Então a gente está fazendo, né, um papel de contribuir, né, para que a gente consiga manter o que o Busos tem de melhor. E a TV Busos agradece muitíssimo. Eu que agradeço a vocês pela presença, sempre, né, nos prestigiando, cobrindo, né, o que há de mais importante na nossa cidade, levando para os moradores de Busos, da região e para os turistas, né, todas as ações, não só do governo, mas também, né, as ações na iniciativa privada. Muito obrigada, secretário José Márcio. Eu que agradeço. Bete Braga, tvbusos.com, canal 10. No dia da despedida de Brigitte, aqui da Orla Bardot, onde ela ficará dois meses afastada para uma repaginada, como diz nosso secretário José Márcio, né, ela sofrerá uma restauração, porque desde que ela foi colocada aqui há tantos anos, ainda não foi feita uma limpeza na estátua. E nós estamos recebendo uma família de Camacuã, de Rio Grande do Sul, que é o Fabrício Fernanda, né, e que vai nos dizer dessa emoção de estar em Busos, justamente nesse dia da despedida da Brigitte. Tudo bem, é um prazer a gente estar aqui na cidade, é a segunda vez que a gente vem para cá, lá do sul, gostamos muito da cidade, é um prazer, uma honra estar aqui nessa data importante, de uma personalidade aqui, que passou por Busos, deixou o seu legado, a sua marca aqui, e nos sentimos lisonjeados, né, por estar aqui num momento tão importante. Ah, e nós agradecemos a presença de vocês, não é Fernanda? A Fernanda também gosta muito de Busos? Gosto, muito, é a segunda vez, como o Fabrício falou, que estamos retornando, nós viemos comemorar aniversário de casamento, aqui, com a família, e este ano trouxemos a avó junto, que está ali nos observando, né, e voltaríamos muitas e muitas vezes, porque é muito lindo, isso aqui é um paraíso. Ah, e nós reiteramos o convite para que vocês retornem mesmo, né, e que se atragam amigos também, aqui para conhecer essa nossa cidade que a gente ama tanto. Com certeza, vamos trazer sim, indicar. Muito obrigada, tá, obrigada pela presença de vocês, não é, pela participação aqui dessa festa que nós estamos fazendo hoje para a Brigitte, seria uma festa de breve, né, despedida breve. É, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui, né, e vamos externar o convite lá para todos, lá na nossa cidade, lá em Camacuã, que é uma cidade pequena, mas que no ano passado já fizemos propaganda e vamos fazer novamente. Que bom, muito obrigada, ficamos muito lusongeados com a presença de vocês. TV Búzios, canal 10. A violência tem muitas formas e está também dentro de casa, qualquer casa, rica ou pobre, mas pode ser prevenida. Procure ajuda. Notifique os casos suspeitos ou confirmados ao conselho tutelar mais próximo ou ao juizado da infância e da juventude. Violência é covardia. As marcas ficam na sociedade. Campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Estamos aqui na Orla Bardot, no dia da despedida da Brigitte, né, que ela ficará ausente durante dois meses aqui da Orla Bardot, de armação dos Búzios. Nós vamos conversar com o César Fernandes, que é o proprietário da empresa Búzios Trolley, que ganhou um prêmio inusitado aqui para a nossa cidade, né, que, numa concorrência de 100 mil empresas, ele foi o ganhador da categoria de receptivo de turismo de todo o Brasil, não é isso? Isso mesmo. A gente está bastante contente. A gente concorreu a esse prêmio, que é um prêmio importante, aqui no estado da Firjan e do Sebrae. Acabamos ganhando esse prêmio como melhor empresa do estado. Fomos concorrer em Brasília e, para a nossa surpresa, a gente ganhou como melhor receptivo do Brasil. Então, esse prêmio a gente quer dividir com todos da cidade. A gente está muito contente e é um prêmio que vai em contra a qualidade. É o que a gente sempre buscou para a nossa cidade, para os nossos passageiros. Justamente, nós sempre quisemos ter um trabalho, um serviço de excelência, né, nessas atividades do turismo aqui em Búzios, né, César? E ficamos, assim, muito, muito orgulhosos, né, de uma empresa aqui de Búzios, né, com ganhar um prêmio de tão grande significado, né, para o receptivo turismo turístico do Brasil, não é isso? É impressionante, eu estou felicíssima. Eu também. Eu e toda a nossa equipe, é um prêmio que não é da nossa empresa, de todos os nossos parceiros, todos os nossos fornecedores, todo mundo fez um pedacinho para que a gente chegasse nesse prêmio. Então, de volta a te dizer, o prêmio quem ganhou foi a empresa, mas esse prêmio é da cidade. A gente está muito contente de poder estar dividindo isso com todos. Pois é, os funcionários, né, porque geralmente não se lembram, né, dos funcionários, as pessoas que trabalham, que levam o nome da empresa, com o proprietário da empresa, né, falam, ah, a Búzios Trolley, não, é o César, são os funcionários, né, César? Sabe o que acontece? Nosso negócio é turismo. E turismo é serviço. Serviço sem as pessoas não existe. Eu posso ter um investimento para ser feito nos veículos, nos bons barcos, mas se eu não tenho as pessoas, a gente não consegue dar qualidade no serviço. E a gente tem uma excelente equipe, e por isso que todo mérito é deles. Búzios, com certeza, agradece a você, a sua empresa, por esse prêmio magnífico, né, que muito representativo para o nosso município. Que venham muitas outras e que a gente tenha outras empresas que possam tentar competir nesse prêmio, para a gente trazer mais prêmios para a nossa cidade, porque isso só agrega, as empresas premiadas estando aqui, isso foi divulgado amplamente em toda a mídia nacional e internacional, então isso só agrega mais valor para a nossa cidade. Muito bom, muito obrigada por mais essa notícia maravilhosa, né, e estamos todos muito agradecidos realmente pela excelência do trabalho, né, da receptividade turística de sua empresa aqui em Armação dos Búzios. Muito obrigado, queria agradecer a TV Búzios, sempre faz as coberturas, a gente fica muito contente também em ter vocês na cidade, a gente só acredita que é assim, cada um fazendo um pouquinho, a gente transforma esse lugar no lugar mais especial do mundo. É isso, obrigado, Bébio. Obrigada a você. Obrigado. Estamos aqui na Orla Bardot, no dia da despedida de Brigitte, quando ela irá se ausentar de Búzios por alguns meses, para ser repaginada, como bem disse o nosso secretário de turismo José Márcio, e aqui ao lado da escultora Cristina Mota, que é quem fez essa linda escultura para Búzios, né, presenteou a todos nós e também aos turistas todos que visitam a nossa península, para que ela diga alguma coisa sobre esse momento, e sobre também o momento em que ela criou, né, criou essa imagem. Eu sempre digo, quando a gente cria uma escultura, é como ter um filho, você não sabe o caminho que ela vai seguir, não é? Então, eu jamais imaginei na minha vida que pudesse dar no que deu e ser tão fotografada quanto é e fazer tanto sucesso. Agora ela está cansada, precisa de um descanso, vai para um spa, fazer uma repaginada e vamos esperar para ver como é que ela vai voltar. Vamos aguardar o resultado, não é, Cristina? Querida, muito obrigada. Agradecemos muitíssimo a você, a essa sua obra de arte magnífica que transpassou, né, a Búzios ao Brasil, né, conhecida no mundo inteiro. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, querida. Beth Braga, tvbúzios.com Problemas com a família Falta de apoio Tristeza É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas Difícil é sair dele O barato do crack acaba sendo para você O que o alçapão é para o pássaro Uma prisão Escolha viver sem drogas Escolha viver Mário José, ator, pessoa conhecidíssima em Armação dos Búzios, proprietário do Cine Bardot Vai dar uma palavrinha aqui sobre esse dia Da despedida da Brigitte Para fazer essa repaginada Sim, extraordinário A partida da Brigitte Nos deixa Uma incógnita, né Primeiro a felicidade De saber que ela também vai se rejuvenescer E vai voltar Voltar toda renovada Mas nos deixa A incógnita De se vai voltar Porque a volta Não está tão garantida De todas formas Todos nós Com certeza Devemos a ela O fato de estar aqui em Búzios E me parece O mais importante de tudo Com esses eventos Com essas despedidas Que se recupera O amor buziano O humor buziano Que sempre foi uma cidade Com tanto humor Com tanta picardia Aquela picardia Que se junta sempre No Peru moleado, né E então Me parece Que esta partida De Brigitte Bardot Vai ser parte De um novo mistério Que vai se criar na cidade É Onde está Brigitte? Aonde está Brigitte? E quando volta a Brigitte? E quem vai trazer Brigitte? Quem vai trazer? Quem vai ser o cavaleiro Que vai recuperar Brigitte? Não? Ou a aventureira Que trairá Brigitte? Nunca se sabe Quem será o novo Bob Zaguri? Quem será o novo Bob Zaguri? Quem sabe Até Tomás Sastre Pode ser o novo Bob Zaguri Não é assim? Com certeza Tomás Sastre Você vai ser o cavaleiro Que vai trazer Brigitte Novamente para nossas terras Meu querido Muito obrigada Obrigada por esse humor maravilhoso Que você sempre tem Tá? E por nos dar essa entrevista Aqui para a nossa TV Búzios Muito obrigado Um beijo grande Obrigada querido Já sabemos Porque já sabemos Bete Braga TV Búzios Canal 10 Canal 10 José Wilson Empresário E mais conhecido Também como Historiador e brigitólogo, como ele mesmo diz, mesmo se denomina, né, por conhecer a história de Brigitte Bardot em Búzios como ninguém. E nesse dia, aqui hoje, nós estamos nos despedindo de Brigitte, não sabemos para onde ela vai, nem quando ela volta, então, queremos saber aqui a opinião também do José Wilson. É, eu já estou ficando com saudade, né, vamos levar a nossa Brigitte, foi ela que em 64, ficou 4 meses aqui em Búzios e acabou lançando, né, Búzios internacionalmente para o mundo. E se hoje nós temos esse glamour todo, aqui a nossa velha amiga aqui, completou 50 anos no ano passado e vamos agora comemorar os 51 anos de Brigitte Bardot em armação dos Búzios. É isso mesmo. Obrigada, querido, por esse seu empenho também em trazer a história e realmente como foi a estadia da Brigitte aqui nessa nossa amada cidade de armação dos Búzios. É verdade, a estadia dela aqui foi maravilhosa. Graças a ela, o motor pegou e hoje, se nós temos essa gastronomia maravilhosa, se temos esse monte de posadas e hotéis, graças aos nossos amigos franceses, que foram os primeiros que aqui vieram, depois os argentinos, os espanhóis, os italianos, os gregos, os americanos, os ingleses. E aí hoje nós somos uma verdadeira Babel, né? É, realmente. Tem mais de 50 nacionalidades residindo aqui em Búzios. Isso tudo nós temos que agradecer a ela, né? A nossa bebê, a nossa amiga, a nossa diva, a grande Brigitte Bardot. É isso aí. E a tvbúzios.com, canal 10, registrando tudo pra você. E a tvbúzios.com, canal 10, registrando tudo pra você. E aí E aí E aí E aí E aí